Você é a favor do carnaval sair beijando ou não? É lógico, cada um faz o que quer Você tem alguém pra ser fiel nessa vida, sim ou não? Ainda não, não encontrei ninguém, então eu sou do baile! Segura no queixo, agora em câmera lenta, tasque logo o beijão, vai! Fala minha rapaziada do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal Presente mais uma vez na Lab, o laboratório da música popular brasileira hoje Show do Quem É Essa Aí Papai? Um dos blocos de carnaval mais populares do Brasil Logo depois, na sequência, LG do SF, fazendo o menado punk de BH É o Passinho! Alô, editor, tem Passinho de BH? Ai, é o frango de macu! Passinho de BH representando Vem, quem é essa aí papai? Chegou! É a hora da fama, já fala seu nome Meu nome é Lara e essa é minha segunda casa Ah, tá sempre aqui? Tô sempre aqui, adoro Imagina o que veio ontem também Ontem não deu porque eu tava na minha cidade natal, mas hoje eu tô aqui de carteirinha Qual que é a sua cidade natal? Eu tô de Valadares Todo mundo que é de Valadares, joga bola, faz duas embaixadinhas aí, vai Duas, duas, duas Nossa senhora Não joga bola, né? Não E você é futebol, eu vi que não Mas você é boa em quê? Na doce Aquelas coisas de até o chão, é isso? É, eu olho Vai até o chão, assim? Não, é bom nós dois Eu também? Aham Mas como é que é? Não, isso aí até o chão? Você bota o pezinho Vai naquela do... Pega, vai Então vai gravando, vai me gravando, pô Tô duro demais? Mas eu até que foi bem, né? Seu foi legal Tá, obrigada E essa moça aqui? Essa aqui é minha amiga Essa é a namorada dela Namorada dela Eu pedi ela em casamento ontem Eu falei só, eu te amo amanhã e sempre Hoje, amanhã e sempre Agora você, vai aceitar ou não o pedido de casamento? Vou pensar Isso é complicado, hein? Todos vocês vão ser convidados para esse casamento Isso é uma promessa Vamos fazer uma propaganda do arroba dela aí? Arroba Sofia Ali com dois L's Geral chamando a Sofia no direct Comenta na foto dela Casa com a Alice Caraca, tô com tudo Vai, trava, trava Não, fica desse outro lado aqui Lá de cá, lá de cá, lá de cá Nelson, fica desse lado aqui mesmo Vai, fala aí Seu nome e por que que você deixou esse bigodinho horrível Que nojo Que isso, JB? Meu nome é Matheus Eu deixei esse bigode por causa do Fred Mercury pra teatro Ah não, você não meteu essa Você não meteu essa Eu não meti essa, véi Sabe fazer aquela vozinha do Fred Mercury? Auuu Não, isso aí é o Frank Aguiar Na moral Para com isso Fred Mercury, você se inspira no Fred Mercury? É, por causa do bigode O pessoal avisou Se é bonitinho Fred Mercury É esse pessoal tudo Não, mas o que importa É o que as meninas acham, né? É, exatamente Eu tô aqui pra esse carnaval Já peguei umas meninas hoje, viu? Umas? Umas, algumas Mentira Você é capaz de eu chamar uma aqui? Você é capaz de falar pra ela que você é fiel e não pegou ninguém? Posso falar Vai ser a primeira da noite pra falar Pode ser? Vamos lá Fala seu nome pra esse rapaz Meu nome é Lara Lara, prazer, Matheus Ele falou o seguinte Está louco pra te passar uma cantada E falar pra você uma coisa que está no fundo do coração dele Olhe nos olhos dela e fale tudo de bonito que está no seu coração Lara, né? Começou errado, né? Acorda, acorda Começou errado Lara, seus olhos castanhos É estresse A Lara não ajuda Ela não ajuda, né? É estresse Vamos combinar assim Deixa ele ser feliz Deixa ele falar tudo O importante é o que está vindo do coração Mais uma chance Pega na mão dela, vai Pode dar a luz Eu achei que seus olhos eram os castanhos Vai, é isso Foi boa, vai Dá pricha Seu pai trabalha na horta? Não E você fez meu pibiro crescer Ai, que coisa Vem cá O que você achou dessa cantada? Zero Segura no queixo Agora em câmera lenta Task logo Um beijão, vai Nossa, que bosta Espera aí, era selinho Vocês estão juntos, né? Passa do Matheusão Você viu que a missão dele era um pouco difícil, né? Ele quase conseguiu um beijo dele Foi na trave, né, JB? Tá com ele na parte boa e na parte ruim Tá com ele na parte boa e na parte ruim? Segura na mão do seu amigo, vai Agora, passe uma cantada Nós são quase irmãos, mano Isso aqui é o irmão Melhor não, né? Melhor não, não Quer que arruma uma mina pra você? Vai, pode, hein? Eu falo assim, galera, daqui a pouco a gente volta e eu vou pegar uma mulher Galera, daqui a pouco a gente volta e eu vou pegar uma mulher Mas antes, vai sua propaganda aí Fala você é bom em quê? Vai, eu não sou bom em nada Eu sou bom em estudar, caralho Estudando duro? Lógico que dá, pai Dá? Estudando o quê? Eu faço área civil Você vai ser o quê? Pedreiro? Pedreiro! Vai ser pedreiro! É isso, né? Daqui a pouco o pedreiro volta Daqui a pouco o pedreiro volta, tamo junto Quando a gente ama Tô de cama, se cama De jeito maneira Fiquei cieno Quero... Não é cantor não, né? Eu percebi, o negócio é mais folia mesmo Exato! Tá com quem hoje aí? Com os meus amigos, a folha que atrás O quê? Hoje vieram pra quebrar tudo Exato! Hoje é pra ficar loucaço A enquete hoje é Carnaval pode pegar geral ou não? Tem que pegar geral! Senão não é carnaval Não é carnaval Não beijou todo mundo, não valeu a pena E você está beijando todo mundo? Estamos a procurar ainda, oralizando as pessoas Tá, mas aqui é a nossa volta Já olhou alguém que seria a sexta vítima? Algumas opções, algumas Caralho, algumas opções? Estamos pensando ainda Mas, hoje você beijou cinco, né? Aham Foi mais meninas ou mais meninos? Meninos Mais meninos? Isso! Quantas meninas? Só uma Qual dessas aí? Aquela ali, chama ela, chama, vem Você é quem? Ah, eu sou de pessoas Eu quero saber quem é você Quem é você na noite? Quem é você na noite? Você é a favor do carnaval sair beijando ou não? É lógico, cada um faz o que quer Carnaval é isso, né? Porque tem gente que fala que não Carnaval temos que ser fiel e tal, não Nada a ver, né? Se tiver alguém, tem que ser fiel a quem já tem Mas se não, é sobre, a gente tem que fazer o que quiser Você tem alguém pra ser fiel nessa vida, assim ou não? Ainda não, não encontrei ninguém, então eu sou do baile Essa mulher é piroca Carnaval dá pra arrumar um namorado? Não, não, né? Como eu tô solteira, não Depois dele, seja o que Deus quiser Mas no carnaval não é dia, né? Nem a pau Nem a pau Tamo junto Fala qualquer coisa aí Acabei de terminar e voltei no mesmo dia Ah, tem bobo pra tudo, tem bobo pra tudo Em poucas palavras, enche essa moça, vai Olha, sua boca é maravilhosa É meu primeiro rolê e eu queria celebrar essa noite dando um gelinho Quer? Tchau 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 Tchau